Muito boa noite e bem-vindos à Hora do Jornal. As províncias de Maputo e Gaza poderão registrar chuvas moderadas a fortes a partir da madrugada do dia 1 de abril, amanhã. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia. O mau tempo poderá iniciar nas primeiras horas deste domingo, principalmente nos distritos de Marroquen, Manhissa e Magode, na província de Maputo. E em Belém, cidade de Cheixai, Choco e Macigir, na província de Gaza. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas moderadas a fortes poderão ser de 30 a 50 milímetros em 24 horas, localmente fortes, e acima de 50 milímetros também em 24 horas, podendo ser acompanhadas de trovoadas a partir da madrugada. Face a esta situação, o INAM apela a tomada de medidas de precaução e segurança, sobretudo nos distritos indicados. O presidente do Quênia visitou o porto de Maputo ontem e ficou impressionado com a forma como opera a infraestrutura. Um dos objetivos da visita de Ouro Quênia era estabelecer uma ligação marítima entre o porto de Mombasa com o porto da Beira. No prosseguimento da visita de cinco dias que está a efetuar ao país, o presidente quêniano visitou no segundo dia da visita ao porto de Maputo, onde escalou diferentes setores para conhecer de perto a experiência moçambicana na gestão de infraestruturas portuárias. O governante ficou impressionado com o que viu no porto, até porque é objetivo de seu país estabelecer uma ligação marítima com Moçambique para a partir dos nossos portos importar e exportar produtos moçambicanos e dos países da região, assim como escoar a produção daquele país. A direção do porto de Maputo falou dos vários projetos em curso para aumentar a capacidade. O projeto da dragagem custou 86 milhões de dólares. O projeto de expansão dos cais que começou agora são 64 milhões de dólares. O terminal de contentores investiu nos últimos dois anos cerca de 80 milhões de dólares, onde são vários projetos e só podem ser vistos de forma consolidada. O porto de Maputo, na totalidade, fez 18 milhões de toneladas ano passado e temos a expectativa de fazer mais este ano, mas é um bocado cedo para estar a assumir números. Mas o porto está em franco crescimento. O primeiro trimestre foi bastante bom, foi melhor do que o primeiro trimestre do ano passado. Osório Lucas apresentou ainda ao estadista quêniano a capacidade de manuseamento dos contentores neste porto. O terminal de contentores progrediu de uma capacidade de 150 mil contentores para 250 mil por ano neste momento, com um plano para expandir para 400 mil contentores nos próximos três a quatro anos. E foi possível explicar também os pequenos planos de desenvolvimento que estão em curso, quer a nível do caixa e a nível plano de terra. A visita do presidente quêniano termina na segunda-feira e, desde a tarde da última sexta-feira, tem estado a cumprir agendas privadas. David Simango, que se encontra reunido com membros do seu partido em Chimoio, considera a derrota eleitoral no município de Nampula como uma situação adversa que ocorre em qualquer processo democrático. Simango diz que o MDM está mais coeso e mostra-se confiante em arrecadar mais municípios nas eleições de outubro próximo. Estamos a continuar a incentivar e a querer uma certa motivação aos membros e, naturalmente, estaremos chamados no dia 10 para o exercício do voto. E a derrota de Nampula terá desmotivado o partido de certa maneira? Não, as circunstâncias de Nampula são adversas, tanto mais que não estamos animados, como pode ver, os quadros são animados, os quadros participaram no apoio do candidato e viu-se a vivacidade e a importância do MDM neste processo todo. Portanto, o MDM é uma marca, é uma marca que prevalece, é uma marca que se procura, é uma marca que todos querem. Por outro lado, o presidente do MDM denunciou a movimentação de funcionários residentes fora dos municípios para se recensearem. Para David Simango, estes atos, além de serem contrários à lei eleitoral, configuram a violação dos direitos humanos. Quando se diz a um professor, por exemplo, que você vive aqui e trabalha ali, mas tem que recensear lá onde você trabalha. É preciso compreender, o professor já vive numa situação de sufoco. Ele gasta diariamente passagem de dinheiro dos poucos recursos que recebe no final do mês. No dia de votação, que vai ser um feriado local, vai ser obrigado a gastar os recursos que ele podia usar bem para passar uma refeição. No entanto, tem que ir à sua escola para recensear. Portanto, isto é uma violação nítida de direitos humanos, é uma violação nítida da cidadania. O encontro de um dia que junta a estrutura do MDM ao nível de Manica insere-se nos preparativos do Conselho Nacional do Partido a ter lugar na primeira quinzena de abril na cidade da Beira. Olhamos agora o movimento nesta Semana Santa em Maputo. Os transportadores rodoviários interprovinciais e internacionais de Maputo queixam-se de escassez de passageiros nesta Semana Santa para os cristãos. Já alguns supermercados registram muita afluência de clientes, melhor que na mesma época dos anos passados. Os transportadores rodoviários viram suas expectativas frustradas nesta Semana Santa. Os dois principais terminais rodoviários de passageiros, concretamente o Interprovincial da Junta e Internacional da Baixa da Cidade de Maputo, registraram fraca afluência de passageiros. As associações que operam nestes locais dizem que a redução do número de passageiros na Semana Santa é um problema que se arrasta há mais de cinco anos. Não, para dizer a verdade, em relação ao ano passado, este ano está um bocadinho mais fraco. Não sei porquê, mas está um bocadinho mais fraco. O ano passado, praticamente toda essa semana, no ano passado, Semana Santa sempre quando chega aquela semana, nós temos tido um movimento um bocadinho mais maior. Este ano foi um pouco fraco, para nós os transportadores, claro, foi um pouco fraco. Outros anos a gente tem tirado mesmo carros, até lá a falta de carros para carregar os nossos compatriotas, mas este ano há carros que saíram daqui vazios e não conseguiram voltar. Era melhor sim, devido a questões financeiras, porque agora o dinheiro é difícil. Sim, agora para alguém arranjar dinheiro é que é um problema. Já alguns passageiros, que encontramos à espera de viajar para passar a Semana Santa com as famílias, disseram que o fazem na última hora, devido a ocupações profissionais. Bom, deveria ter sido ontem, passar a Semana Santa com a família, sexta-feira Santa com a família, mas não deu, né? Mas, mesmo assim, gostei. Hoje vais para lá. Exato. Estou muito feliz, porque lá estou a ver minha filha, que está com a minha família também. Eu preferi ser a essa hora, porque também tive meus deveres, né? Ao contrário dos terminais de transportes rodoviários de passageiros, os supermercados da cidade de Maputo registraram muita procura de produtos por parte dos cidadãos. No dia anterior, neste caso ao Coisa, portanto a hoje, que foi antes de ontem, o movimento começou relativamente tarde. Mas pronto, eu penso que as pessoas estavam ainda, se calhar, indecisas pela tolerância, se havia de ser todo dia ou não. Por isso, nós vimos que exatamente hoje, logo no início do dia, nós vimos os nossos clientes aqui presentes. Podemos afirmar que hoje tivemos mais ou menos dos movimentos daqueles que já não estávamos habituados a ter. Neste sábado, o movimento desusado de viaturas de algumas artérias da cidade de Maputo causou congestionamento. Hoje bem, damos seguimento e esta noite será, portanto, para os crentes, a celebração da Ressurreição de Cristo, portanto, amanhã ao terceiro dia. Fazemos de seguida o balanço do recenseamento eleitoral em Kilimane, na província da Zambésia. Este processo já completou o seu décimo dia e o CETAI diz que vai continuar a fazer de tudo para prover melhor serviço aos utentes nas cerca de 315 brigadas instaladas naquela província. O ponto de situação do recenseamento eleitoral é satisfatório na medida em que os postos de recenseamento eleitoral registram uma grande afluência de potenciais eleitores. O equipamento informático se mostra operacional e eficiente e os cidadãos movidos pelo espírito de cidadania fazem-se aos postos. Até ao próximo dia 17 de maio, os Zambésias podem recensear mais de um milhão de eleitores. Neste momento, já foram cumpridos acima de 100% da meta planificada. Os brigadistas estão preparados e, como vê, esta brigada ontem recenseou 132, o que mostra que já existe muita habilidade por parte dos brigadistas com relação ao equipamento informático. Já há melhorias. Já estamos em 130 potenciais eleitores de Estado só o dia de ontem. Casos de violência contra mulher e criança tendem a crescer no país. A situação levou o Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica a reunir diversos atores na província de Manica para encontrar mecanismos para o combate do fenômeno. Pois bem, vamos voltar a chamar este apontamento de reportagem que dá conta de que casos de violência contra a mulher e criança tendem a crescer no país e a situação levou o IPAS a reunir diversos atores na província de Manica para encontrar caminhos para o combate do fenômeno. Dos casos que chegam ao IPAS, organismo que presta assistência jurídica a pessoas carenciadas, os que têm a ver com a violência da mulher e criança, neste último capítulo, com destaque para casamentos prematuros, têm estado a registrar um crescimento acelerado. Vai daí que o IPAS, além de reunir nesta sala toda a máquina que administra a justiça, convocou as autoridades governamentais, tradicionais e parceiros para juntos traçar mecanismos de defesa destas camadas sociais. Nosso objetivo é trazer às comunidades e discutir e transmitir exatamente os princípios básicos adotados pelo Estado moçambicano e ver exatamente quais são as soluções que possamos trazer, que possam até permitir, digamos, o ajustamento do relacionamento e mesmo da legislação pertinente relacionados com a proteção da mulher e da criança no nosso país. Intervindo na ocasião, o governador de Manica destacou o papel da mulher e criança na sociedade e instou aos presentes para a necessidade de proteção dos seus direitos. A mulher é aquela pessoa especial que brota à luz toda a humanidade e educa a sociedade para o bem. Ela merece o respeito e consideração de todos. É a mãe da humanidade. A criança é a flor que nunca murcha, como nos ensinava o saudoso presidente Samora Machal. Dados de Paz e Manica apontam em média para a tramitação mensal de cerca de 60 processos de casos de violência contra a mulher e criança. Terminou hoje o prazo para o pagamento do imposto autárquico de veículos, vulgo manifesto em alguns postos de cobrança da cidade de Maputo. Este sábado foi caracterizado por fraco movimento. As recebedorias municipais da cidade de Maputo estão abertas este sábado para atender os munícipes que ainda não pagaram o imposto autárquico de veículos. Alguns utentes reservaram o último dia para pagar os impostos e apontam a distração como a razão para esta corrida de última hora. Está normal não, também? Eu porquê esperou justamente para ver hoje o que é o último dia? Não foi um desleixo. Não, não estava cá em Maputo, estava fora. Quem efetou os pagamentos deixa o apelo para que nas próximas vezes o façam atempadamente. A que viessem mais cedo, não é? Que é para evitar este tipo de coisas. Tudo a última hora nunca dá certo. Que das próximas vezes, de todos nós, gostaria que fôssemos mais rápidos e práticos. Porque afinal de contas foram dois meses, pela memória. Sem memória não me falha, não é? A partir de amanhã, domingo, a Polícia da República de Moçambique vai começar a fiscalizar as viaturas e todos que até lá não tiverem pago o manifesto serão sujeitos a uma multa de 250 meticais, além da apreensão do livrete. De seguida vamos olhar para a reportagem sobre a cirurgia da hemofilia. Uma pessoa com a hemofilia foi operada com sucesso no Hospital Central de Maputo. É a primeira vez que é feita uma cirurgia num paciente com a doença que tem como principal característica sangramentos prolongados que podem ser controlados com o medicamento designado fator 8. Entretanto, as farmácias públicas não têm o fármaco e nas privadas, uma ampola de 300 ml chega a custar 12 mil meticais. Uma doença hereditária que, embora seja rara, tende a tornar-se cada vez mais comum no nosso país. Hemofilia. A doença caracteriza-se pela ausência ou acentuada carência de um dos fatores da coagulação no sangue, o que origina episódios hemorrágicos graves e problemas nas articulações. Foi aos quatro anos que Nelson foi diagnosticado a doença que já era bem conhecida na sua família. É uma doença que o meu avô teve e os meus tios e primos também tiveram. E que, para mim, a família foi, de fato, uma preocupação. E porque no seu estágio mais grave a doença compromete as articulações, o jovem viu surgir um osso sobreposto na região da Anca que comprometia os seus movimentos. A Anca com defeito já havia surgido um osso, o que não é normal. Hoje, aos 34 anos, Nelson viu o seu sofrimento minimizado após passar por uma cirurgia realizada pela primeira vez no país. A cirurgia consistiu em remover aquela massa. Foi uma cirurgia grande e a primeira feita em doença deste tipo. Felizmente, a cirurgia correu muito bem. Não vai ser tão difícil como nós pensávamos. A intervenção cirúrgica contou com uma equipa multidisciplinar que garantiu o sucesso daquela que se espera ser a primeira de muitas realizadas no país. Existe uma grande preocupação para poder haver solução para casos deste gênero. A operação foi possível graças ao apoio de uma equipe médica dos Estados Unidos da América com uma larga experiência em intervenções em hemofílicos. Nós queremos construir um programa de hemofílicos juntos ou sob os auspices da FEDERAÇÃO de Hemofílicos. O San Diego vai oferecer o site em Mozambique com um conhecimento, com um factor de clotting que foi donatado pelos nossos pacientes em San Diego para os pacientes aqui em Maputo. E isso vai ajudar os pacientes a não se morrer e também a sobreviver. Durante o processo de recuperação, o primeiro hemofílico operado no país vai ter de continuar a aplicar o fator 8, um medicamento para prevenir a hemorragia e permitir que as pessoas que têm a doença vivam sem muitos condicionalismos. A cirurgia foi há uma semana e o doente está a fazer fator até hoje e vai continuar a fazer para ter garantia que não sangra. Isso é a primeira grande questão. Depois todos os cuidados cirúrgicos, ter cuidado com a ferida, fazer a desinfecção e começar a fazer cedo a fisioterapia para poder recuperar a mobilidade. As farmácias públicas não têm o medicamento e nas privadas, uma ampola chega a custar 12 mil meticais. Durante mais quanto tempo é que vais ter que fazer o fator 8? E se tivesse que comprar esse medicamento só para ter uma ideia de quanto é que gastaria? Depois da alta que eu tiver, terei que fazer por dia uma vez por dois, três meses. Então, somando isto, calculando, por exemplo, por se calhar 12 mil meticais. Então, acredito que vai ronda por aí 200 e tal mil meticais. E é caro. A nível mundial, aproximadamente 1 em cada 5 mil crianças do sexo masculino nasce com a hemofilia. Em Moçambique, de acordo com dados do Hospital Central de Maputo, só na capital do país existem cerca de 40 pessoas hemofílicas. Desse número, 19 são crianças, todos eles do sexo masculino, uma vez que a doença é mais comum nos homens. Especialistas alertam que aproximar a uma unidade sanitária, assim que se detectar os primeiros sinais da doença, reduz o risco de complicações. Por exemplo, há uma queda, um acidente, ou até tirar um dente e ficar a sangrar, a sangrar, a sangrar. Isso deve chamar a atenção para as pessoas. Sangramentos e inchaço das articulações, que é o sangramento para dentro da articulação. O joelho, a articulação da anca, às vezes cotovelo. Neste momento, o Hospital Central de Maputo está a trabalhar na consolidação da Associação Moçambicana de Hemofílicos, que já conta com 47 membros, a fim de fazer parte da Federação Internacional de Hemofilia, a partir da qual será possível obter o fator 8 para todas as pessoas com a doença. O nosso desafio agora é lutar para que haja tratamento para todos. Observamos agora uma breve pausa no Jornal da Noite, nós voltamos já a seguir com mais notícias. Até já, espero por si. Há quatro anos que somos o rosto da comunicação em Moçambique. Quatro anos de uma história de sucesso e de liderança nas notícias de um canal de liberdade. Muda-se o mundo, mas o nosso foco mantém-se. Formijamos o país para trazer o melhor de informação. Somos uma televisão de debate aberto, do contraditório, de todas as partes. Quatro anos trazendo-lhe o melhor da informação. Todos os factos na análise, no comentário. Com o mesmo compromisso de sempre, todos os dias fazemos o futuro. Hoje, como sempre, estejam que estiver quatro anos no seu lugar e da sua vida. Numa caminhada conjunta, sempre nova, sempre diferente. Onde quer que estejamos, estamos com si. Vale a pena trabalhar para a vida. Somos os seus olhos no mundo, 24 horas por dia, em direto e em português. As emoções do Moçambola estão de volta à SDV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país. Veja as suas estrelas favoritas a brilharem. De março a novembro, 16 equipas de todo o país desfilam. Aqui, na SDV Notícias. Com a parceria Zap. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha Notícias Frescas. As primeiras notícias do dia são aqui, no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Tenha acesso ao aplicativo STV Play, através de telemóvel, tablet ou computador. No seu dispositivo móvel, aceda a sua App Store ou a Play Store, pesquise por STV Play e baixe a aplicação. Abra a aplicação e registre-se, seguindo as instruções. No seu computador, aceda ao endereço play.stv.co.mc e registre-se, seguindo as instruções. Se já estiver registado, introduza apenas os dados da sua conta. Funções da App. Através do menu, você pode... Ver os vídeos de entretenimento e informação. E reviver os momentos marcantes dos shows. Guardar os seus vídeos favoritos. Enviar fotos, mensagens e vídeos para nós. STV Play. Mais próximo. O país mudou. Temos um novo site. Mais atual. Hiper-responsivo. Super amigável e sempre interligado às redes sociais. Pode ter acesso à versão impressa do jornal no seu computador, tablet ou celular, bastando aceder à sua App Store e Play Store e fazer o download da aplicação. Este é o melhor presente que podíamos dar aos nossos leitores pelos 12 anos do jornal O País. O País. A verdade como notícia. STV Notícias. 4 anos. 300. O melhor da informação. Um país sem cultura é um país sem identidade. Voltamos com as notícias no Jornal da Noite. E agora penso que vamos estabelecer o contacto com o Estadio Nacional do Zimpeto para o contacto com o Jerzeiro Serinza. Ainda não é desta feita. Vamos olhar para o torneio interescolar de basquetebol, que rodou mais uma jornada. No caso concreto, a quinta jornada, a escola secundária Armando Gabuza venceu a Josina Machel por 48-15 na partida de destaque da quinta jornada do torneio Engen de basquetebol. O torneio interescolar Engen está ao rubro. A cada jornada, as equipas dão o seu melhor e proporcionam bons momentos da modalidade da bola ao sexto. Este sábado realizou-se a quinta jornada da prova que procura descobrir novos talentos do basquetebol e projetá-los para os clubes. A escola secundária Armando Gabuza conquistou neste sábado a sua quinta vitória num jogo em que teve melhor esclarecimento ofensivo e defensivo diante de uma Josina Machel, sem argumentos. Fato confirmado pelo resultado do jogo. 48-15. Num jogo que opôs às secundárias da Força do Povo e Laulane, esta última venceu por 30-27 numa partida caracterizada pelo equilíbrio. No frente a frente entre Francisco Manhanga e a Estrela Vermelha, a formação da Manhanga venceu por 40-11. Já a Noroeste 1 venceu a quíssima volta por 26-21. No derradeiro jogo, a formação de Machiazin derrotou a Noroeste 2 por 39-34. A secundária de Laulane, exclusivamente o nosso treinador, ele nos dá uma preparação psicológica também para que nós possamos enfrentar os nossos oponentes com garra e atitude. Eles faziam pressão no meio-campo, é por isso que nós perdemos a bola e depois marcaram. É fruto de muito trabalho na equipe, jogo em conjunto, que faz que nós conseguimos jogar bem. Foi um jogo muito difícil, ele manda muito impulso, é uma equipe muito forte, mas há sempre uma equipe que deve perder no jogo. A animação e a emoção tem sido uma marca no engenho interescolar, com os participantes a mostrar o seu potencial na arte de dançar. Os cheerleaders a brilhantar a prova com as suas atuações. A sexta jornada da prova está agendada para o próximo fim de semana. Decorridas cinco jornadas do torneio engenho interescolar de basquetebol, ao nível da cidade de Maputo, a associação de basquetebol diz que já é notória a descoberta de talentos da bola ao sexto nesta competição. No entanto, a falta de pavilhão fixo para a disputa dos jogos constitui um constrangimento. Até a quinta jornada o evento está a correr de uma forma positiva, as equipas estão mais ou menos niveladas. Penso que até ao fim do evento ainda vamos ter muita disputa. Penso que já há equipas que já estão-se a destacar, nomeadamente a escola secundária Armando e Emílio Guibusa, a escola secundária Francisco Manianga e a escola Noroeste 1. O constrangimento nesta altura que estamos a ter é o problema de recintes. Começamos o evento no pavilhão dos esportes da Machaqueira, mas agora temos estado a fazer alguma rotatividade. Neste momento o nosso educador, só o nosso quartel-genal, tem sido a escola secundária Francisco Manianga, mas penso que nos próximos eventos vamos lançar o evento para outros clubes, nomeadamente o pavilhão da Politécnica ou o pavilhão dos esportivos. Os melhamos agora para as notícias do estrangeiro. O Sindicato Nacional dos Professores de Angola anunciou ontem uma nova greve no ensino geral, frequentado por mais de 10 milhões de estudantes angolanos. A greve irá durar de 9 a 27 de abril. Na sexta-feira, o Conselho Nacional dos Sindicatos dos Professores de Angola reuniu-se e deliberou a paralisação das atividades de 9 de abril a 27 do mesmo mês. Esta é a terceira greve em cerca de um ano, conforme demonstrar a insatisfação dos professores, pela na aprovação do Estatuto da Carreira do Docente, bem como rejeitar a estratégia do Ministério da Educação de priorizar o concurso público de admissão de novos professores, em detrimento da atualização de categoria dos professores em serviço, lese no comunicado do Sindicato. A greve será realizada em todos os estabelecimentos escolares públicos e escolas com participadas do sistema de ensino não universitário angolano a partir das 7 horas do dia 9 de abril. Acrescente aqui, caso o Executivo não aprove o Estatuto da Carreira do Docente e se continuar intransigente na realização de seus fundamentos, os professores voltarão a paralisar as aulas em junho de 2018. Só na província de Luanda, que concentra cerca de um terço da população nacional, o Sindicato refere contar com 16.534 filiados no universo de 28.000 professores. O secretário-geral das Nações Unidas exige uma investigação independente e transparente sobre os confrontos na faixa de Gaza. Dezenas de milhares de palestinianos e soldados israelitas envolveram-se em confrontos na faixa de Gaza, o que resultou na morte de 15 pessoas e mais de mil feridos. A Sexta-feira Santa tornou-se numa sexta-feira de sangue na faixa de Gaza. Dezenas de milhares de palestinos, incluindo mulheres e crianças, convergiram para a barreira fronteiriça que separa a faixa de Gaza e Israel no âmbito da grande marcha de regresso e envolveram-se em confrontos com soldados israelitas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, manifestou-se hoje profundamente preocupado com os confrontos e pediu uma investigação independente e transparente a estes incidentes. Segundo uma nota do seu porta-voz, divulgada na página oficial da ONU, Guterres pede ainda a todos os envolvidos que se abstenham de qualquer ato que possa causar mais vítimas, em particular, quaisquer medidas que possam colocar civis em risco. O líder da ONU acredita que esta tragédia sublinha a necessidade de revitalizar o processo de paz com o objetivo de criar condições para o regresso das negociações que vão permitir que palestinos israelitas vivam lado a lado em paz e segurança. Na mesma nota, António Guterres volta a afirmar que a ONU está pronta a ajudar estes esforços. O Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião de emergência na noite de ontem sobre o tema. Refira-se que os confrontos na faixa de Gaza surgiram na sequência do protesto organizado pelo Movimento Fundamentalista Islâmico da Palestina, que deverá durar seis semanas e destina-se a exigir o direito de retorno dos refugiados palestinos e denunciar o estrito bloqueio de Gaza. O saldo de 15 mortos torna o dia de sexta-feira o mais sangrento em Gaza desde a guerra de 2014 entre Israel e o Hamas. Os confrontos provocaram ainda 1.500 feridos. O Panamá impôs sanções contra o governo da Venezuela por suspeitas de crimes de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e armas de destruição maciça. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, é o primeiro da lista dos suspeitos do seu governo. É acusado de crimes de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e a armas de destruição maciça. O Panamá adverte instituições públicas e privadas daquele país a limitar as operações econômicas e financeiras aos sancionados. A medida para os panamanianos de realizar transações comerciais ou financeiras e ordena, ainda que seja apurado, se existem pessoas de outras nacionalidades que possam atuar em representação dos venezuelanos. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, a presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Tibisay Lucena, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Michael Moreno e a ministra dos Assuntos Penitenciários, Iris Varela, também são acusados pelo Panamá de serem criminosos. A resolução transforma o Panamá no primeiro país da América Central e do Sul a emitir sanções contra funcionários de Caracas depois dos Estados Unidos da América na América do Norte. O momento para mais uma pausa no Jornal da Noite, mas antes da previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas, a Sato, Maputo e Gaza poderão ter chuva no dia da manhã, uma máxima esperada de 30 graus Celsius para Maputo, mínima de 22 graus, para Cheixai, 29 de máxima, 21 de mínima, para Inhambano, uma máxima de 31 graus Celsius, mínima de 23 graus. Beira poderá ter uma máxima de 29 graus Celsius, mínima de 24, 27 de máxima para Chimoio, 18 de mínima, para Kelimane, a previsão de 31 de máxima, 25 de mínima, enquanto Tete volta a ser a cidade mais quente do país, com uma máxima esperada de 35 graus Celsius, mínima de 24. Nampula, com a previsão de 30 de máxima, 22 de mínima, 31 de máxima para Pemba, 23 de mínima, para Lixinga, um dia fresco, 25 de máxima, 15 de mínima. STV Notícias, 4 anos, trazendo-lhe o melhor da informação. A CIDADE NO BRASIL 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 É o fato de ser a primeira vez Que o evento acontece em Moçambique E pretende ser um dos participantes pioneiros A tentativa é ser um dos apurados A eliminatória que há de acontecer Já em outubro E sei que tem muitos concorrentes Mas vou dar o meu máximo Por seu turno, Daniela Musagi espera Ganhar experiência com a atuação Dos outros participantes E saber como é que outras pessoas Se clamam a aprender com eles O que lhe motivou a participar? A experiência Cada fase do concurso É composta por três momentos Baseando-se apenas nas palavras Se é auxílio de instrumentos musicais Onde cada concorrente Deve apresentar três poemas Com um tempo máximo de três minutos A final do evento Será realizada em outubro No Centro Cultural Franco Moçambicano E serão vencedores Apenas dois concorrentes Olhe para si E faça uma autoconsciência Obrigada 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 Está tudo dito no Jornal da Noite Despeço-me Marco o novo encontro para amanhã Às 9h55min Desejo Uma A celebração da Páscoa Muito bem Despeço-me Despeço-me Despeço-me